Vamos dar a volta ao mundo China, Rússia, o Paquistão Vamos todos juntos pro Japão Direto para a França A torre em pé, escalar Na cidade dos perfumes A mais beleza nós vamos cantar Vamos lá, gente! Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar com o patatinho patatá Um pulinho no Egito Nas pirâmides escorregar E ao som da flauta mágica Até o faraó vai acordar E a rabipe patatinho Na Suíça, chocolate No Havaí Vou surfar E chegando na Alemanha Tem a porca pra dançar Ei!